Oi gente, tudo bem? Olha, eu vim trazer pra vocês hoje a terceira menininha da coleção meninas de cozinha, tá? Essa daqui ela tá segurando um cupcake, eu fiz essa adaptação nela, coloquei um chapeuzinho diferente, um cupcake, ela ficou muito bonita, né? O que que acontece, gente? Bom, deixa eu primeiro falar de uma coisa, depois eu falo de outra. Eu estou aqui sem a minha fita métrica, não sei onde ela foi parar, já virei a casa inteira tentando achar minha fita métrica, aliás, eu tenho algumas fitas métricas, não achei nenhuma. Mas, e eu sempre tiro a medida, né? Pra vocês, do risco, mas hoje não vai dar. Então, o que que eu fiz? Ó, aqui eu tenho uma folha de papel sulfite A4, tá? Essas normal mesmo, que a gente usa. E ó, essa menina, ela fica o tamanho de uma folha de sulfite, ó, tá? Tá bom? Ela mede, ó, é o tamanho de uma folha de sulfite, ó, tá? Certinho da sobra. Ainda sobra um tiquinho pros lados, ó, pra baixo, pra cima, né? Ó, tá? Eu não, eu vou ficar devendo a medida dessa menina aqui, não vai ter jeito, porque eu perdi a fita métrica. E aí, hoje, gente, eu tava, é... Gravando esse vídeo aqui pra vocês. Eu tava gravando esse vídeo, né? Como eu falei pra vocês, gente, deixa eu ir pintando, eu já vou... Eu vou conversando com vocês, né? Eu vou pintando e vou conversando. Eu estava de tarde, gente, gravando essa mesma bonequinha pra vocês, tá? Eu vou até provar que eu estava gravando, olha. Pra vocês verem que não é brincadeira. Quem pensa que gravar vídeo é fácil, não é, tá? Eu tava gravando essa menininha pra vocês, tava indo tão bem a aula, tudo explicadinho, tudo bonitinho, gente. Só que o barulho na rua tava, assim, insuportável. Pedreiro martelando com serra. E aí, o vizinho foi brincar com as crianças dele na garagem, gente. Pelo amor de Deus, parece que ele tava demolindo a casa, né? Uma barulheira terrível, eu tinha que toda hora parar o vídeo. E aí, simplesmente, eu resolvi parar, terminei o vídeo. Falei, posto ou não posto? Eu tava aí o Lucas vendo. Falei, não, nem com edição aquela barulheira não saía. Então, eu cortei e falei, eu gravo outro, né? Então, ó, pra vocês verem que não é fácil gravar. Às vezes vocês falam assim, ai, mas tá demorando muito, né? Ai, a Cristina não aparece, ai, o que será que tá acontecendo, né? Porque essa demora, olha aí, tá vendo? A barulheira, gente. Então, vocês vão falar, mas por que que não grava à noite, né? À noite, gente, eu pego pra mim estar fazendo crochê, porque eu tô sozinha, gente. Deixa eu colocar o pano aqui. Vou pegar a tinta da amarela pele. Já vou começar a pintar e vou conversando com vocês. Eu estou trabalhando sozinha, gente. Vocês vão falar, mas por que que não terceiriza? Por que que não pede pra alguém? Que nem teve uma moça que falou pra mim assim, Cristina. Tanta gente precisando de trabalho, por que que você não dá pra outra pessoa fazer? Não é assim, gente. A gente não vai encontrar uma crocheteira em cada esquina, né? Eu tô procurando o meu caramelo. Ah, tá aqui. A gente não vai encontrar, ó, tô usando aqui o amarelo pele. Vou conversando com vocês e vou falando, vou pintando. A gente não encontra uma crocheteira em cada esquina, né? É muito difícil, tá? E quando encontra, elas vão cobrar muito, mas muito caro mesmo, às vezes, pra fazer um trabalho como a saia, né? Como o biquinho no pano de prato. Às vezes, o pano teria que encarecer muito mais. Então, pra mim, não dá. E eu tenho uma senhora que já faz pra mim, né? E ela não está na casa dela no momento, tá? Ela tá em outro lugar devido esse problema do coronavírus, né? E eu pago pra ela, tá? E só que agora ela não tá aí. Então, eu não tenho agora, no momento, como pedir pra mais ninguém fazer, tá? Não tenho, não, não... Aqui perto, onde eu moro, não tem ninguém que faz. Então, gente, eu tô trabalhando só eu e Deus, né? Nas pinturas tem que ser eu, porque cada pessoa pinta de um jeito. Não posso encomendar pintura de outra pessoa. E quando chegar pra cliente, a cliente vai ver que não fui eu que fiz, porque, como eu já expliquei... Pintar, gente, é algo que cada uma tem o seu jeito. O crochê dá pra terceirizar, mas a pintura, não. Né? A pintura, eu tenho que mostrar a minha pintura e vender a minha pintura, né? Cada uma tem o seu jeitinho de pintar. Então, gente, eu tô indo devagar, né? Fazendo as coisas tudo devagar. E aí, de noite, eu pego pra fazer os crochês, né? Eu pego pra fazer os crochês, durante o dia eu faço as pinturas. Mas, eu tô me estendendo agora, parei de fazer os crochês esses dias aqui, estou fazendo só pintura. Falei, então, eu vou deixar e eu vou gravar à noite, né? Vou gravar de noite, que é melhor. Então, tô aqui, gente, agora é de noite. Hoje é dia 30 de abril de 2020. E amanhã, dia 1º de maio, né? Hoje, ou então, quem vai assistir aí, dia 1º de maio, que vai entrar esse vídeo, tá bom? Era já pra ter entrado hoje. Mas, infelizmente, devido à baderna que estava na rua, eu tive que apagar o vídeo, né? E aí, eu tô pintando pra vocês aqui agora. Ah, e deixa eu falar mais uma coisa, gente, é assim. Quem vai fazer as vendas, tá? Das bonequinhas agora, dos meus panos de prato, é meu filho, o Lucas, tá bom? Eu não estarei mais eu fazendo as vendas. Não vou mais adicionar ninguém pra mim estar fazendo vendas, tá? Somente o Lucas, tá bom? Eu posso até pegar depois o contato de vocês e passar pra ele, mas não será mais eu. Por quê, Cristina? Porque, gente, é... Eu parei de trabalhar com encomendas, gente, pra não haver cobrança. Deixa eu colocar um pouquinho mais assim, peraí, peraí, que eu vou arrumar aqui. Peraí, gente. Ó, vou fazer assim, pra assim vocês verem melhor, né? Eu parei de trabalhar com encomendas, gente, porque a partir do momento que a cliente já deposita pra você, ela já começa a cobrança, né? Muitas clientes depositam hoje e amanhã elas já querem pronto, né? Não percebem que é um trabalho artesanal. É um trabalho manual que demora, né? E aí, gente, eu parei por causa dessas cobranças, sabe? Eu não tava suportando mais. Aquilo tava me deixando doente. E a pronta entrega eu faço quando eu quero, né? Eu faço no meu tempo, eu vou indo devagarzinho. Mas tem pessoas que mesmo assim elas me cobram. E aí, cadê os planos de pronta entrega? Você não vai fazer? Você não vai vender pra mim? Nossa, você não colocou eu na frente? Ai, porque você não me deixou escolher primeiros planos? Ai, porque isso, porque aquilo? Gente, as pessoas fazem confusão de qualquer forma, tá? De qualquer forma as pessoas fazem confusão. Então, gente, pra não haver mais confusão, eu resolvi que eu não vou mais, eu, Cristina, vender. Eu só vou pintar, só vou trabalhar confeccionando os panos e os crochês. E o Lucas vai vender pra mim, tá bom? Então, agora vocês vão conversar só com o Lucas sobre os panos, sobre encomenda, tá? Pra não ter mais confusão, gente. Porque, olha, ontem, ontem me aconteceu algo que eu fiquei muito chateada, né? Não vem o caso aqui ficar falando. E eu acordei com muita enxaqueca hoje, né? Então, eu falei, eu não vou mais ficar passando estresse. Eu já parei com encomenda, que é pra mim não ter mais estresse. Por que que com a pronta entrega está tendo, né? E pronta entrega é isso. Eu faço no meu tempo, a hora que eu quiser, né? Por isso que é bom dar pronta entrega é isso. Eu não tenho que ficar cliente cobrando. E quando tem pronta entrega, põe pra vender. Então, daqui pra frente é o Lucas, tá, gente? Que vai tá vendendo, viu? Bom, gente, eu terminei de passar o amarelo dele aqui, ó. E os vídeos vocês estão enviando, mas precisa falar no vídeo, gente. Bom, eu acho que nem vai mais dar tempo, né? Porque esse dia 1 aqui já encerra já. Algumas pessoas enviaram, outras dizem estar com vergonha, né? E assim, eu já deu mais ou menos, não sei se são 10 pessoas, né? Pra quase 15 mil é pouca gente, né? Que enviou o vídeo. Mas não tem problema não, já dá uma ideia, né? Ó, gente, eu tô usando o caramelo. Já dá uma ideia, né? De como você consegue, sim, aprender aqui no canal. Vocês que mandaram os vídeos vão ser um exemplo, né? Pra outras pessoas também começarem. E é um presente, né? Ter vocês aqui comigo, né? Aqui um vídeo de vocês, de algumas pessoas representando as demais, né? As demais pessoas. Mas assim, gente, teve pessoas que não falou nada no vídeo, né? Não gravou, mas só gravou o seu trabalho e não falou nada. E eu quero que fala, né, gente? E fala se foi comigo que vocês aprenderam. Conta um pouquinho de você. Ai, mas eu tenho vergonha, Cristina. Então, gente, não manda o vídeo. Porque eu quero ouvir vocês falarem, tá bom? Não quero. Apesar de que não vai mais dar tempo, né? De estar enviando agora. Mas os vídeos tem que falar, pelo menos, olha, meu nome é tal, né? Explica, fala um pouquinho de você. Como é que você começou, né? No artesanato. Eu tô com uma ideia aí também de outro vídeo também. Pra vocês estarem fazendo. Que vai ser bem legal. Por enquanto eu não vou dizer. Mas depois eu falo, tá? Que vai ser bem legal pra vocês estarem enviando também. E nós estamos aí. Chegando aos 15 mil inscritos. Falta pouquinho agora. E... Além desse vídeo, vai ter... Uma outra surpresa que aí depois eu vou falar, tá bom? Vocês vão gostar bastante. Aí depois eu vou falar. Agora não. Vou fazer suspense com vocês, viu? Gente, olha. Chega muitas perguntas. Muitos comentários, tá? Então, sempre que eu posso, eu tô respondendo. Né? As pessoas que eu adicionei no WhatsApp. Às vezes vem e me pergunta as coisas. Então, na medida do possível, eu respondo, tá? E aí... Esses dias, gente, esse atraso meu com os vídeos é por conta dessa barulheira, né? E também porque o Francisco, meu marido, ele fez o displayzinho aqui pra mim que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Ele fez pra mim a... Como é que fala? Ah, olha, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, eu já vou fazer já, tá? Eu tô colocando um sombreado aqui em volta do olhinho. Fica bem melhor. Isso tudo eu vou aprendendo lá, pintando as fraldinhas, né? Pra gente fazer esses sombreadinhos. A gente não sabe tudo, não, gente. A gente tem muito que aprender, eu amo aprender, viu? Eu amo aprender. Ai, eu esqueci o que eu tava falando. Já, já eu lembro. Fui falar do sombreadinho aqui, acabei esquecendo. Esqueci mesmo, gente. Se eu não falo logo, gente, eu me perco, viu? Ai, eu esqueci. Olha o que eu tô aprendendo, né? Das aulas da Márcia Sueli, que são aulas maravilhosas, gente. Mas não é do YouTube, não, viu? Quando eu falo das aulas da Márcia, são aulas pagas, tá? Aulas pagas do Clube Guia de Cores dela, né? Eu acho que é www.guiadecores.com.br. Se não me engano, depois eu deixo aí na descrição do vídeo o site dela. Pra quem quiser também ir lá aprender, é legal, viu, gente? É legal a gente aprender outras técnicas de pintura, né? Pra quem pinta as bonequinhas. Você aprender outras coisas diferentes, né? Porque vai melhorando cada vez mais o seu trabalho. E a gente não é perfeito, né? A gente tem sempre o que aprender. Graças a Deus, porque é muito bom aprender. Bom, pelo menos eu gosto, né? Eu amo aprender. Então, aqui eu vou sombreando. E aí, depois eu deixo. Olha, eu tava falando, aquela hora eu não lembro mais. Saí pra um outro assunto, eu esqueci. E aí, eu vou sombreando aqui embaixo. E essas aulinhas dela é gostosa, viu, gente? É difícil, gente. Ai, que eu queria falar também. Antes que eu esqueça, deixa eu falar logo, né? Eu fazendo a aula dos bebezinhos, gente. Eu vou vendo o quanto é difícil e eu fico pensando em vocês que estão aprendendo a pintar as menininhas, né? Olha o sombreadinho. E eu fico pensando em vocês que estão aprendendo as menininhas aqui comigo, né? Eu fui pintando e pensando, né? Poxa vida. As meninas que estão começando agora têm alguma dificuldade, né? Elas também têm dificuldades pra tá aprendendo. Então, gente, devido a isso, eu vou ver se eu consigo, é... Consigo não, claro que eu consigo, né? Tá intensificando mais aqueles pontos que vocês têm mais dificuldade pra fazer, tá? Que são o cabelinho das menininhas, caixadinha, minha mão na frente, olha. Tamanho da mão. Os cabelinhos, o rostinho, né? Tô de olho aqui pra ver se eu não tô com a mão na frente. O cabelinho, o rostinho. Então, eu falei, eu vou intensificar porque que nem eu tô aprendendo a fazer os bebezinhos. Gente, mas é muito difícil aquela carinha deles, né? O cabelinho deles. Gente, como é, parece fácil vendo ela pintar. Parece fácil vendo ela fazer, mas, gente, é muito difícil. E já teve até pessoas que me perguntaram assim, Cris, lá, né, do clube, né? Falou, Cris, você não tem vontade de desistir? Porque é muito difícil, né? Eu já senti vontade de desistir, eu falei, eu não. Ó, sábado eu peguei pra pintar um bebê, né? Pintei, ela ficou feia, gente. Ficou horrorosa, meu bebê. E aí, eu fiquei, me deu uma enxaqueca, gente, muito forte, né? Porque eu sou assim, quando eu for fazer uma coisa e eu não consigo fazer, eu fico muito, muito, muito estressada com aquilo, né? E aí, eu fui pintar o bebezinho. E aí, não saiu, ficou, pra mim, não ficou legal. Não vou mostrar pra vocês, porque não é uma pintura que tá bonito, né? Não quero mostrar algo feio aqui pra vocês. Mas, eu fiquei muito triste, eu falei, caramba, né? Quando você vai fazendo, você acha que vai ser legal. E eu fiquei muito triste. Isso aí, um bebê zoiudo, sabe? Com um olhão grande, né? Aí, eu comecei cedo a pintar, fui terminar de noite. E falei, caramba, o dia inteiro pintando, passar isso aqui. E aí, eu vi, eu falei, caramba, né? As meninas têm as dificuldades delas também pra pintar as menininhas. Não é fácil, né? Principalmente, quem tá começando agora, né? Então, por isso que eu falei, eu vou, tá vendo como esses aprendizados servem pra gente de exemplos, né? Nesses aprendizados, a gente vai fazer um curso, alguma coisa, a gente vê que serve de exemplo também, né? Que se eu tô tendo dificuldade, vocês também têm dificuldades, muitas vezes, eu aprendi as menininhas. Então, eu vou estar intensificando mais. Eu vou pegar um pincelzinho, que é o 421 da Condor, referência zero, tá bom? E aí, eu falei, eu vou intensificar, né? Nos cabelinhos, no rostinho, né? Pra vocês estarem aprendendo melhor. Olha, essa parte da mãozinha dela, vocês veem que é uma coisinha tão delicada. É muito miudinho, ó. Muito pequenininho. Vocês vão falar, você tá com a mão na frente, mas, gente, eu não tenho como, né? Tirar a mão pra fazer a pintura, né? Muitas vezes, acaba ficando na frente mesmo. Tô tentando de tudo aqui, pra não deixar a mão na frente. E olha agora que sossego pra pintar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tá ensinando, eu vou tá gravando, aliás, à noite, gente. À noite, viu? Porque, olha, hoje me estressou muito o barulho que tava à rua. De eu querer gravar pra vocês e não ter condições. Ó, aqui é bem delicado os dedinhos dela, ó. Cristina, por que que você tanto tá falando das aulas, né? Da Márcia? É, não ganho nada, tá, gente? Em fazer problema. Olha, minha mão na frente. Eu não ganho nada por falar, mas eu já disse aqui que o que é bom a gente precisa contar, né? Falar. E, neste dia 1º de maio, ela vai estar, ela me falou que ela vai estar abrindo vagas novamente pra quem quiser se inscrever, né? Quem quiser se inscrever. Se inscrever não, fazer a inscrição é pago, viu, gente? Não é de graça, é pago, tá? Eu não vou falar preço aqui, porque eu não sei quanto que vai tá agora, né? Se vai tá o mesmo valor. Mas eu confesso que é bem barato e vale muito a pena, né? Olha, gente. Eu vou aproveitar aqui o rosa chá. Vou pegar o rosa chá. E eu vou fazer aqui a bochechinha da menina, ó. Eu vou fazer aqui uma sujeirinha no rostinho dela. Se esse vídeo acabar, gente, que não está... Ah, tá mostrando sim meu tempo. Tá mostrando. Já vou aí comprar 23 segundos. Ou minutos. Minutos. Era bom se fosse segundos, né? Ó. Só uma sujeirinha aqui pra dar um rosadinho. E vamos partir aqui pro cabelinho da menina, tá bom? Vou pegar o ciena natural. Vocês estão reparando aí na cor do meu carbono? Meu papel carbono, gente? Então, essa é mais uma que eu aprendi lá, né? Com os vídeos dos bebês, né? Com a Márcia. O carbono, gente, eu tô usando aquele de uso contínuo. Que as pessoas usam em escritório, tá? Eu usava aquele carbono azul. Só que ele... O azul, gente, conforme eu tava pintando, ele ia manchando, passando o azul misturado com a tinta. Eu tinha percebido isso, mas eu falei, que carbono que eu vou usar? Aí, eu tô usando esse aqui, gente. Olha, ele não tem nome, tá? Esses carbonos de escritório. Eu acredito que ele vende, gente. Ele é pequeno, ele não é muito grande a folha, não. Eu acredito, gente, que ele venda na Calunga, em lugares assim que tem artigos pra escritório. Eu ganhei de uma amiga, né? Que trabalha... Nesses lugares, né? Em escritório e... E ela me deu. Eu vou passar o ciena natural. E aí, eu perguntei pra ela se ela usava. Ela falou que usava. Aí, ela me arrumou umas folhas, gente. Mas eu tô apaixonada por esse carbono. Porque, olha, ele não mancha. Ele não vem junto com a tinta, né? E ele parece um lápis, né? Um lápis, ele fica assim, um... Um contorno bem fraquinho, bem bonitinho. Até mesmo pra pintar as fraldinhas, sabe? É bem legal. Porque eu já pintei fralda com o azul, né? Com aquele carbono azul. E ele fica manchadinho o desenho, sabe? Assim, não? Ele é bom também, gente. Mas, você vai passando a tinta e eu percebi que ele vai saindo junto, né? Então, esse aqui é bem melhor. Então, se vocês puderem achar dele aí... É bem melhor pra vocês, viu? Ó. O que que eu vou fazer aqui pra ganhar tempo? Eu vou pausar. Eu vou passar o ciena natural. Aqui tudo onde é o cabelinho dela, tá? Tudo aqui, aqui, e eu já volto. Pronto, gente. Agora, eu vou pegar o branco. Vou de branco mesmo, tá? O branquinho. E eu vou fazer as nuancesinhas do cabelo da minha menina. Tô com o celular aqui na frente. Me atrapalha um pouco, né? Eu tenho que virar aqui de lado aqui. Pra poder pintar. Se o vídeo acabar, vocês não se preocupem que eu vou estar gravando outro, tá bom? E as vezes o tempo acaba e eu não dei tchau pra vocês, né? Cortou o vídeo. Mas não tem problema não. Se não der tempo de eu dar tchau, vai vir o outro vídeo, tá? Então, eu vou fazendo isso. Vou colocando a tinta. Vocês podem usar aqui, no lugar do branco, a cor areia. E fica muito legal. Essa menininha pode ser pintado o cabelinho dela do castanho, igual eu ensinei a outra menina da xicrinha, né? Também fica muito bonito. E a próxima menina que vai vir será a moreninha de cozinha. Deixa eu ver se eu... Deixa eu só fazer a nuance do cabelo, se não der tempo de mostrar o risco. Agora eu mostro depois pra vocês, no outro vídeo. Porque a tinta seca, né, gente? E aí, fica ruim de puxar o branco. Ficou horrível puxar o branco depois que a tinta seca, eu não gosto. Deixa eu ver se dá tempo, aí eu mostro pra vocês o risco da moreninha. Eu vou pintar pra vocês. Olha como que tá secando já. Isso que não tá muito calor, hein? Eu acho que eu tô com muita luz aqui em cima, né? Aí seca mais rápido. E aí, conta pra mim, como é que vocês estão aí nessa quarentena? E como é que tá as pinturas? Vocês estão vendendo bastante? Como é que tá as encomendas? As prontas entregas? Vocês estão vendendo? Conta pra mim. A tinta, às vezes, fica esses grunhinhos, né? Quando ela vai acabando, principalmente quando ela vai acabando. Ela vai ficando com as bolinhas dentro dela. É horrível, né? O ar tá seco, né? Pelo menos aqui em São Paulo, em São Bernardo. Do campo, não tem chovido. Então, o ar tá muito seco, gente. Muito seco mesmo. Eu todo dia, eu acordo com dor de garganta. Eu fico até preocupada, né? Eu falo, ai meu Deus, né? Negócio do corona aí, a gente fica com medo, né? Mas não é, não. É só do tempo seco. Olha, gente. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Essa aqui será a próxima menininha. Tá? Ó. Não dá pra mostrar direito, ó. A cozinheirinha, a moreninha, ó. Que linda que ela vai ficar. Ela tá tão gorduchinha. Tão bonitinha. Tá? O risco delas todas vão estar nessa daqui também, na moreninha, na página minha de bonecas da Cristina Fontes, tá? Essa aqui também vai estar lá, viu? Do Facebook. Então, gente, aqui eu vou pegar o marrom. Já deu 30 minutos de vídeo. Se parar, eu volto no outro vídeo, tá? Aqui eu vou fazer o escurecimento embaixo do branco. Então, aqui não tá, ó. Deixa eu aproximar mais assim, ó. Pera aí. E virar o celular. Aqui nós temos o branco que eu coloquei. É a parte de cima. E aqui embaixo nós vamos escurecer essa parte de baixo. Nós vamos aqui colocar o marrom. E dar uma puxadinha assim. Aqui é uma parte pequena, né? Não dá pra esfumaçar tanto. Aqui também, ó. Deixa eu ver se a mão não tá na frente, né? E vai puxando o marrom assim, ó. Então, onde tem o branco, você vai colocando embaixo o marrom. E vai puxando, ó. Tá? Ó. Ah, gente, eu tô usando... Por isso que é bom a gente fazer aula também, né? Eu tô usando aquele pincel filete, sabe? Pra fazer o contorno. E eu tô amando. Eu tô gostando. Mas o meu filete tá horrível, gente. Ele tá muito feio. Ele tá feio não, né? Ele tá com os pelinhos dele todo estrupiadinho. Aí eu dei uma parada nele com a tesoura. Mas eu tô vendo aí pra comprar, né? Um site aí pra comprar os pincéis. Porque... É... Pra pintar lá os bebezinhos tem que ter os pincéisinhos certos, né? Ó. Aqui, gente... Você também pode aqui em cima, ó. Dá uma esfumaçada, ó. E vai puxando, tá? Ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. E assim eu vou fazendo no cabelinho todinho, gente. Eu vou esfumaçar todinho, tá? O cabelo. Não tem segredo, ó. Vou esfumaçar aqui embaixo. Aqui. Aqui. Tá vendo? Aqui eu coloco também. Deixa eu... Ó. Aqui, ó. Pra dar profundidade. Aqui eu esfumaço um pouco. Tá bom? Aqui. E eu vou fazer isso aqui no cabelinho dela todo. E eu já volto. Pronto, gente. Eu só fiz, né? Passar o marrom agora. Aqui por baixo. Esse cabelo é um cabelo mais fácil pra vocês estarem fazendo. Não é um cabelo difícil, tá? Quanto os do cachinho pra tá fazendo. A princípio, esse é um cabelinho melhor. Mais suave. Vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Pra vocês estarem fazendo. Então, gente. Como eu já estou caminhando pros 35 minutos. Né? Vai ficar um vídeo muito longo. No próximo vídeo darei continuidade pintando o rostinho, né? O restante... Eu sei que tinha acabado. O restante do rosto. O chapéuzinho, tá? E o restante da... Do restante da menininha. Tá bom, gente? Vamos ver. Talvez vai precisar de uns três vídeos, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.